Salve família, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Sempre aquela gaguejadinha, né? Vocês já estão acostumados, estão acostumados, né? Eu sempre erro a vinheta do vídeo, mas tudo bem. Hoje a gente está aqui com o meu amigo Diego, da Casulo. Nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo digital, isso mesmo, aquilo que está faltando aí para a sua empresa. Você que já é empreendedor, você que está começando a empreender, ou você que pensa em empreender, você precisa sim trabalhar a sua imagem, trabalhar as suas redes sociais e nada mais que um especialista para dizer o que nós temos que fazer e como nós temos que fazer para sermos vistos nessa nova fase da vida que estamos vivendo, né? Já que essa fase aí, essa crise que se instalou no mundo inteiro é uma novidade para todos. Então, como que nós saímos disso? Diego? Fala, família do Michael, agora minha família também, beleza? Bom, eu agradeço o primeiro convite aí, acho que dá para a gente trocar uma ideia para o pessoal, passar algumas dicas. Como você falou, a gente está vivendo um momento totalmente diferente que exigiu que a gente se movimentasse, se mexesse, e aí tirou até de alguma forma as empresas da sua zona de conforto e aí não tem tamanho de empresa, né? Quem é menor, quem é maior, todo mundo precisa se reinventar. E é isso que a gente faz, né? A gente ajuda as empresas a enxergarem uma forma diferente de se comunicar. Quando eu falo a gente, é a Cazul Propaganda, que é a agência, né? Nós somos uma agência especializada no setor automotivo, de aftermarket, para falar, para levar as marcas que nós trabalhamos, os nossos clientes, até vocês, até você. E é isso que a gente faz. Porque eu tenho visto bastante, galera, eu participo de muitos grupos de oficina mecânica, muitos grupos de mecânico, e eu tenho visto muitos colegas fechando as portas. Por que eles estão fechando as portas? Porque são maus profissionais? Porque não prestam bom serviço? Não, porque eles não são conhecidos. Hoje, quem não é visto não é lembrado. Você me conhece através do quê? Instagram, Facebook, YouTube. Os carros vêm de longe de mim por quê? Porque eu estou sendo visto por muitas pessoas. Então, qual é a chance de você fechar as portas se você não é visto? Grande. Qual é a chance de eu fechar as portas hoje? Tem menor, mas também tem. Então, se você não trabalhar suas redes sociais, não trabalhar seu Instagram, não fizer um Facebook, não ter uma página, não ter um site, você está com um grande problema em suas mãos. É isso aí. É, existe, às vezes, o pessoal aí, a galera que está assistindo a gente, o pessoal pode achar que precisa ter, ser especialista, né? Especialista ser YouTuber, influenciador, nem todo mundo precisa ser, mas todo mundo precisa aparecer, né? A ferramenta mais fácil hoje é o Instagram, né? É. Você puxa o telefone da mão, já faz o Stories, marca um amigo, marca um cliente, já faz uma dica rápida ali na toalhinha do tempo, e você marca a presença, né? A gente sempre, é só a gente ver pelo nosso exemplo, né? Agora, você está com fome, pô, vou almoçar, onde eu vou comer, vou pedir comida, você joga no Google. É, então, assim, o celular, igual você falou, ele é uma extensão nossa, e ali a gente busca para tudo. E o mesmo acontece no carro, né? O cara, o carro quebrou, ele vai buscar no Google, vai buscar a indicação de um amigo, vai pedir, aí o cara tem que ser lembrado para aparecer lá. E isso tudo entra aqui na técnica, que você estava explicando ali atrás, né? Isso. É, a gente fala de três pontos, né? Que é o social, a localização e a mobilidade. São três pontos que todo mundo pode fazer. É o solomô. Solomô. Guardem esse nome. Solomô. Isso parece um prato de... Solomô. De agir da japonesa. Vida japonesa. Mas é tão bom quanto, né? Para quem gosta de comida japonesa, para quem não gosta... Não gosta. Não gosta. É. Então, a gente fala esses pontos. O social, você bem citou. Rede social, Instagram, Facebook, YouTube, né? A gente vai falar hoje, a dica que eu vou deixar aqui é o Instagram. Ele tem crescido muito. O Facebook ainda dá um alcance legal, mas o Instagram está crescendo muito. Por conta disso mesmo. Você tira a foto. O próprio Instagram tem ferramentas de edição. Você não precisa ser fera de edição de tratamento de imagem. Coloca um filtro e está bonito. Como você pode usar o Instagram? Você já sabe. O pessoal aí. Como pode usar o Instagram? Colocando a rotina. Pô, chegou um carro novo. Eu fiz assim. Eu troquei. Usei a peça tal marca. Marca empresa. Marca empresa. Porque às vezes quem segue a empresa pode passar a seguir você. É isso. Isso acontece sempre. Porque para a empresa é legal mostrar o produto dela que está sendo usado. Exatamente. Então, não dá para dizer 100%, mas grande parte das vezes a empresa vai interagir, vai compartilhar. Esse é um ponto. O outro é o WhatsApp, que a gente já falou da mobilidade, da agilidade. O WhatsApp hoje serve para dar um bom dia na família, serve para trocar aquela ideia, mas ele serve para... É uma das maiores, também das maiores. Comunicação hoje, né? Onde você está fazendo um serviço, está mandando um vídeo para o cliente, olha, estava assim, estava assado, não sei o que. Você consegue fazer o cliente acompanhar o serviço, menos ele não estando na oficina. É isso aí. Então, é uma ferramenta de atendimento, só que ele tem os stories lá dele, né? Também, os status. Os status, né? Os status. E que serve para você ver. É uma questão de hábito que as pessoas têm também, de ver aqueles status. O pessoal tem agonia de ver a bolinha lá sem olhar. Então, o pessoal olha o status e aí você mostra o seu serviço, mostra a sua rotina. Também são duas ferramentas que você não precisa de técnicas grandes para usar. E aí, o outro, que é a localização, né? O Lô, do Solomô, é o Google Empresas. Também, assim, às vezes o pessoal se assusta, mas o Google, ele é o que é porque ele pensa muito em facilitar. Então, são ferramentas simples. Você lá, cria o perfil, né? Vamos dizer assim, na sua oficina. Cria o seu perfil, onde os clientes vão lá, vão avaliar você e tudo, né? Mas você vai aparecer no Maps, aparece no Waze também. Exatamente. Você entra no Google lá, oficina mecânica em tal lugar. Pã, aparece aquela lista. Por quê? Porque a sua empresa está lá no Google. E é isso aí, Michael, que é a presença digital, né? Porque a galera tanto fala e às vezes assusta. O cara fala, pô, não dá para eu investir em ter alguém aqui para fazer Marte ou ter uma agência por trás, ou a Cazulo. Não dá para eu investir nisso agora. Como é que eu vou fazer? É isso, a presença digital é isso. Ele pode começar lá, sozinho, perrâneo, acertando, né? Pode, pode. Ou pode contratar a Cazulo. Pode também, melhor ainda. Mas a gente sabe que, às vezes, as pessoas enxergam a comunicação, o Marte, como um gasto. Mas o retorno, ele sempre existe, né? Então, a gente está dando dica aqui para você poder fazer você mesmo. Na hora que crescer, pô, cresci, eu preciso de um suporte. Mas o importante é fazer. Ser visto para ser lembrado. Se você não é visto, você não é lembrado. Se você não é lembrado, se você não tem cliente. Se você não tem cliente, você fecha as portas. Infelizmente, essa é a realidade de hoje. Então, a Cazulo hoje, se ela precisar uma oficina chegar aqui e dizer assim, olha, eu quero que vocês desenvolvam minha marca, desenvolvam minha identidade visual, desenvolvam tudo, desenvolvam minhas redes sociais. E as redes sociais, vocês fazem? Fazemos. Primeiro, a gente tem que entender quem é a marca. Isso é importante até como dica também. Você não pode ser quem você não é. E as redes sociais vão te cobrar isso. Então, se você é um legalzinho, simpático, você é um legalzinho, simpático também nas redes sociais. Existe uma frase muito bacana aqui na internet, a gente escreve a caneta. Não tem bom apagar. É isso aí. É isso aí. Você acha que apagou o post e alguém já compartilhou, já printou, já foi. Já printou, já foi. E, mas assim, a gente pode ajudar nisso. A gente hoje está, a maior parte dos nossos clientes, eles são o que, o produto que vocês usam aí, né? São esses, mas a gente tem muitos parceiros mecânicos, porque a gente, desde lá do começo da Cazulo, a gente sempre falou que quem importava para nós é quem jogava a balagem fora. Porque não adiantava a gente seguir a cadeia como ela é e esquecer de quem vai usar o produto. Então, assim, e a gente está aí também, tem os nossos canais no Instagram, aproveitando aí o jabazinho. Manda bala. Arroba Cazulo Propaganda, se jogar no Facebook Cazulo Propaganda, no Google. Qualquer canal aí que vocês encontrarem, assim, independente de qualquer coisa, quiser falar com a gente, tirar uma dúvida, a gente vai, vai, ser um prazer ajudar antes de mais nada, né? Acho que outra coisa, desculpa falar muito aí, não, 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 não. Acho que outra coisa que é legal nesse momento aqui, que a gente vale sempre a gente lembrar, que eu acho que é o momento de contribuição, né? De um ajudar o outro, dando dica, falando, e aí você às vezes pode gravar um vídeo, um history, que seja para dar uma dica para o seu cliente, ou um futuro cliente também, então acho que é o momento é disso. Em resumo, galera, não tenha medo de se mostrar, não tenha medo de ajudar um colega também, divulgando ele, tá? O sol nasceu para todos, mesmo que você conseguisse atender 1%, já fazia uma oficina atender 1% da frota nacional? Você é louco! Não tem, teria que ser do tamanho de São Paulo a oficina. Então, assim, tem serviço para todo mundo. Então, todo mundo pode ser visto, todo mundo pode criar um canal, todo mundo pode ter um Instagram, todo mundo pode ter uma rede social bem ativa, para atrair aquele cliente que gosta do seu perfil de trabalho, né? Isso aí. Existe espaço para todo mundo e quando tiver carro na rua tem trabalho para vocês, tem trabalho para a gente também. E lembre-se de uma coisa, a nossa frota vai envelhecer, porque o carro novo vai parar de vender um pouco. Então, quem vai ser beneficiado é a oficina mecânica. E se você não é visto, a sapatia do bolo você vai achar para alguém. É isso. Show! Então, aqui é um comentário. Valeu! É isso aí, galera. Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Quer mais vídeos assim? Comenta aqui! Eu vou gostar de saber a sua opinião. Já deixa aquele like maroto, se inscreve, compartilha esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Manda para aquele amigo que precisa ver esse vídeo, que precisa trabalhar suas redes sociais. Compartilha no Facebook. Manda até para os seus inimigos, se você não gostou disso aí. Até o próximo vídeo. Muito obrigado, gente. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus